Meu parceiro Gil, show! Tamo junto, hein? Girei, um safadinho Ar de CDs, o moral Lá em casa tem um papo Gordinho pra danar Só que ele é atentado Tô pensando em matar Lá em casa tem um papo Gordinho pra danar Só que ele é atentado Tô pensando em matar Só que ele é matéria e mais Me passei pra me poder pegar Vou convidar Algo dos meus amigos Pra dar uma carreirinha E pegar esse danado Pega o pato, pega o pato Pega o pato, pega o pato Tega o pato, pega ou pato Os Calangos do Grau